Música Fala jogadores ligados na Games Masters BR Então vamos lá, eliminado, atira, 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 dead Vamos lá, pega mais um, aqui, atira, atira, fica só na espreita Morre morto, ali, mais 200 bots É isso aí jogadores, bem-vindos a mais um gameplay de Code Modern Warfare 3 Esse incrível jogo tá muito legal mesmo Olha, vamos pular aqui Boa, pega a sniper de novo Olha o cara ali, sana a mirinha aí Headshot, muito boa jogador Taga a granada, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver, olha o cara aqui, atira, opa, amigo, amigo Olha, esse que é inimigo, morreu, boa Olha o helicóptero aqui, tira, 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 tira Muito fera, jogador Eu tô com essa arma aqui, a qual eu não sei o nome E derrubo até helicópteros com elas Vocês podem ver, que loucura Muito doido Vamos ver, cadê o inimigo? Inimigo ali Ninguém E galera, eu vou estar trazendo pra vocês Diversos gameplays de Code Modern Warfare 3 Que é um jogo que tá muito divertido Eu tô gostando muito Tá muito legal mesmo Olha os inimigos ali, atira, atira, atira Atira Morto Granadinha Isso aí, vamos recarregar Podia tocar aquela musiquinha de elevador Quando você estivesse carregando, né? Ô arma, que demora carregar essa Cadê? Atira, 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 atira Cadê os pontos? Então, não matei Atira Boa, 200 pontos Vamos lá Isso, sempre que você mata uma pessoa Dependendo do jeito que você mata Um headshot, por exemplo, vale 200 Uma morte a longa distância é 200 também 100 pontos para as normais Olha o cara aqui Cadê ele? Morre, safado Boa, jogador Olha o outro ali, correndo, correndo Atira, atira, atira O cara correu desesperado ali Olha só, o cara aqui na porta Nossa, tá louco, jogador Corre Até ficar sem sangue Olha o cara ali Cadê ele, cadê ele Morre Não ganhei ponto nesse não Boa 100 Ah tá, é porque não morreu ainda Nossa Morre Boa Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vocês podem ver aqui do lado Que tem um tempo Um tempo da fase E tem kills Que são quantas pessoas eu já matei Muito legal O cara aqui morreu Vocês podem ver que os kills vai aumentando Isso agora 26 kills Mais 3 minutos de fase E eu tenho que ir ali para o meu objetivo Que é que vocês podem ver que tem uma setinha Tá apontando ali Velho Eu não vou pronunciar o que tá escrito ali É Hot tags Não vou pronunciar Porque eu não dou conta de pronunciar Hot tags Olha o cara ali Velho São os caras que eu tenho que salvar Eu acho Olha lá Beleza Resumindo São os reféns Eu acho que eu tenho que libertar eles E entrando aqui F Q Isso Agora eu joguei Essa granada Que vai Avistar a localização Para a galera Vocês estão vendo Fumaça verde Aí minha equipe vai chegar aqui Para me salvar Bem legal Divertido E eu tenho que ficar aqui agora Protegendo esses reféns Beleza Vamos lá Sniper Morre Boa Atira Atira Ih A galera Solta A galera voando Ai ai Nossa velho O cara aqui na frente Fica dando bobeira Brincando ali Fica abaixado aí pessoal Fica abaixado aí Nossa Solta Vamos lá Fica abaixado aí Que eu vou eliminar todo mundo Atira 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 Vamos lá Vamos lá Isso Vem 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 Atira Atira Vocês podem ver que eu já estou com outra mira da arma No início do jogo eu estava com uma mira laser Eu posso alterar também Escolher a mira Que eu quiser E vocês estão vendo um ponto Um Um time ali Que está 18 17 Que acho que é o tempo da galera chegar Enquanto eu estou Protegendo E estão tudo correndo Eu acho que é porque está chegando A equipe Volta aqui Nossa E olha o tanto E chegou O helicóptero Vem cá Morre Seus safados E é isso aí galera Muito obrigado por assistir mais o gameplay Se gostaram Favorite Que você vai estar ajudando muito o nosso trabalho Favoritando o vídeo É isso aí Se inscreva no nosso canal Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Para receber todas as novidades E deixe seus comentários Nos vídeos E se vocês quiserem algum modo Multiplayer Qualquer modo Do Code Model Wi-Fi 3 Vocês deixem nos comentários do vídeo Que eu vou estar trazendo para vocês E é isso aí galera Um grande abraço E valeu 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 E valeu